No Moto Mais de hoje tem novidade da Yamaha, dessa vez para quem curte o estilo Naked, olha só de quem eu estou falando. Mostrada no último salão de duas rodas, a caçula da linha MT já está no mercado e quer mostrar que é tão invocada como as irmãs maiores. O visual é característico da linha MT, transmite a sensação de velocidade mesmo quando ela está ali, paradinha. A MT-03 também herdou o farol único com luz de posição em LED, que nela está 20 cm mais próximo do condutor, para reduzir o peso na dianteira e deixar a moto mais esperta na rua. As linhas são aerodinâmicas e a traseira elevada leva o passageiro em assento bipartido. As rodas em liga leve de 17 polegadas e 10 pontas são as mesmas da R3, calçando largos pneus radiais. A MT-03 chegou para ser uma opção premium entre as Naked de baixa cilindrada. Por isso, dá para dizer que em termos de performance, ela descende da R3. Para acelerar a Fera, o motor é o mesmo que equipa esportiva, de 321 cm³ e dois cilindros, que garante 42 cv de potência e 3 kgfm de torque. O chassi, construído em aço do tipo diamante, permite mais leveza. São apenas 169 kg na versão com ABS, o que contribui para a precisão em curvas. O painel bastante completo é quase todo digital, com exceção do tacômetro que traz ponteiro. O mostrador informa consumo médio, marcha engatada e também temperatura da água, além de contar com uma sinalização em LED, que indica o momento de trocar marcha. A MT-03 já está à venda nas cores preta, vermelho metálico e cinza fosco com rodas azuis. E tem um ano de garantia. Ela pretende cutucar concorrentes como a Z300 da Kawasaki e a KTM Duke 390. O preço está bem encaixado para isso. R$ 18.790 na versão básica e é preciso colocar mais R$ 2.000 para incluir ABS nos freios.